Olá pessoal, tudo bem? E esse vídeo tá muito, muito especial. Esse vídeo vai ter a participação de um de vocês. Sim, gente, eu escolhi um inscrito pra fazer slime aqui junto comigo. Então vai decidir qual slime que eu vou fazer aqui hoje e vai decidir todos os ingredientes que eu vou colocar na minha slime. E se você também quer fazer uma slime junto comigo e quer que eu divulgue o seu canal, é só você me seguir lá no Instagram e me marcar com esse vídeo aqui lá no Instagram. Eu estou pedindo pra fazer isso lá pelo Instagram, pessoal, porque é só por lá que eu consigo ligar pra você, tá? Então é o melhor método e mais seguro pra eu poder me comunicar com você é pelo Instagram, pelo direct do Instagram, tá bom? Então é só você me seguir lá no Instagram e me marcar com esse vídeo aqui lá no Instagram que você já vai estar fazendo parte pra ser escolhido pra fazer slime aqui junto comigo e pra que eu possa divulgar o seu canal, tá bom? E o inscrito que eu escolhi hoje pra participar desse vídeo aqui foi a Jusilda Tomé. Ela é uma inscrita de Portugal, ela acompanha o canal há muito tempo, então eu escolhi ela pra fazer slime aqui junto comigo. E, gente, a Jusilda, ela também tem canal, ela também faz slime, então eu vou deixar aparecendo aqui o canal dela pra vocês. Vão lá, se inscrevam, sigam ela também lá nas redes sociais e façam parte do canal dela também, tá bom, pessoal? Então agora, gente, chega de conversa porque eu já falei demais. Agora eu vou ligar aqui pra Jusilda, vou chamar ela pelo direct do Instagram, vou chamar ela aqui pra gente começar a fazer slime, beleza? Estou chamando a Jusilda, vocês vão ver por essa câmera aqui, gente. Ah, agora eu tô te vendo, tudo bem, Jusilda? Tudo bem? Como você está? Bem? Você não está conseguindo ver a minha mesa, né? Você só está vendo a câmera, né? Sim, sim. Só a câmera. Então, primeiro, deixa eu te apresentar pro pessoal que eu já comecei a gravar, tá bom? Então, pessoal, a Jusilda vai estar aparecendo aqui no cantinho, não sei se desse lado ou desse lado pra vocês aí da tela. Se apresente, Jusilda, apresente seu canal pro pessoal. Olá, pessoal, eu sou a Jusilda Tomé. A Jusilda é de Portugal, pessoal, por isso esse sotaque. Ela é tímida. Eu sou a mulher, mas moro em Portugal. Você é como? Eu sou a mulher, mas moro em Portugal. Nossa, você veio de longe, hein? Então, pessoal, a Jusilda vai escolher o que ela quer que eu faça de slime. Vou mostrar pra ela aqui os ingredientes que eu tenho e daí ela vai decidir qual é a slime que ela quer que eu faça. Beleza? Beleza, Jusilda? Deixa eu pegar aqui, né? Ó, Jusilda, aqui eu tenho ativador, eu tenho cola com glitter, eu tenho cola transparente e tenho, daí também, né? Deve instantânea, daí que também tem os... os corantes que me deu branco. Como que você quer que eu faça a slime, Jusilda? Com cola transparente. Eu amo cola transparente e por isso que eu sempre escolho cola. Cola transparente, tá. Então, gente, eu vou usar essa cola aqui transparente que é da Elmer's. Vou usar pela primeira vez. Então eu tô super ansiosa. Olha qual que eu vou testar, Jusilda. Nunca usei essa cola. Acabou de chegar aqui pra mim hoje. Ó, gente, vou segurar assim, ó, pra Jusilda conseguir ver o que eu tô fazendo também, tá? Ó, vou colocar então a cola transparente Elmer's. Vou apoiar aqui na mesa, Jusilda, pra eu poder colocar, porque a cola é dura disso aí. Nossa, gente, é um tubão de cola, hein? Pensei que era um tubinho pequenininho, mas é maior do que as colas brancas que a gente compra aqui no Brasil, hein? Uh, acho que tá bom. Ó, coloquei uma boa... Ixi, não dá pra ver que é transparente, né? Mas, ó, coloquei uma boa quantidade de cola transparente. Vamos ver se é boa mesmo. Vamos ver a diferença entre essa e a da Acrylex. Tá, coloquei a cola, Jusilda. O que mais você quer que eu coloque? Glitter. Glitter? Glitter. Tem o glitter rosa. Cadê os meus glitters? Eu tinha um monte de glitter, acho que... Ó, eu tô com o glitter rosa, que ele parece um... Ó, tá dando... Ah, derramei. Tá dando pra você ver a cor? É um rosinha, é um rosinha bem bonitinho. E daí tem esses coraçõezinhos. O que você acha? Pode ser? Ou só esse? O que você quer? Os corações. Os corações? Só os corações? Sim. Peraí, deixa eu tirar aqui, senão eu vou manchar a slime. Mas esses corações é um charme, é muito bonito. Ó, a Jusilda escolheu coraçõezinhos, gente, na Clear Slime. Vamos ver. Deixa eu aproximar você pra você ver. Coloquei tudo. O que mais que você quer que eu coloque, Jusilda? O ativador? Ou você quer que eu misture mais alguma coisa? Ah, coraçõezinhos. 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 Qual cor? Tem azul, tem roxo, tem amarelo, tem laranja, tem verde limão, azul. Tinha azul. Azul? Eu amo azul. Vou colocar só uma gotinha, só pra dar uma manchadinha, pra ela ficar com um azulzinho bem clarinho. Ó, gente, a Jusilda escolheu, então, o corante azul. Deixa eu mostrar aí, não. Vou colocar. Ó, coloquei só uma gotinha. Ó, enquanto eu tô fazendo a slime, a Jusilda tá brincando com uma, gente. Depois vocês vão lá no canal dela, pra vocês acompanharem as slimes que ela faz. Ó, Jusilda. Ó, como é que ficou. Bem azulzinha, clarinha, ó. Sim, tá muito lindo. Ai, tô curiosa pra ver como é que vai ficar a slime com essa cola que eu tô testando hoje. Acho que fica bem. A cola Hellware é uma das melhores do mundo pra fazer slime. Dizem mesmo. Ó. Ó, pessoal, até então tá assim, ó, os ingredientes que a Jusilda escolheu, ó. Tá bem bonito. E pro ativador agora, Jusilda? Tá, eu sempre ativo com bórax. Com bórax? Mas eu sempre ativo com água boricada e bicarbonato. Eu tenho bórax. Quer que eu ative com bórax? Mas acho que é o melhor que pode com a misturinha mágica, quando você diz. Fazer com água boricada e bicarbonato? Peraí, só um minutinho que eu vou pegar aqui. Peraí. Ó, pessoal, a Jusilda escolheu, então, água boricada com bicarbonato de sódio, tá? Eu já tenho a misturinha aqui pronta, mas é só colocar. Em 100ml de água boricada, uma colherzinha de café de bicarbonato, tá? Daí vocês fazem a misturinha em casa, tá bom? Pode começar a colocar já, Jusilda? Pode? Sim, já. Então eu vou começar a ativar, tá, gente? Ver se tá aparecendo a Jusilda ali. Olha, já começou a pegar consistência. Muito rápido. Uhum, olha. Olha. Vou ir devagar pra não deixar dura. Olha, gente, já tá pegando consistência. Olha aqui. Olha, gente, já pegou consistência. Será que eu vou colocar só mais um pouquinho de ativador? Porque ela tá um pouco grudentinha. Nossa Senhora, essa cola... Vou tirar ela daqui. Uhum. Ó, gente, fazendo a slime com essa clear aqui, ó, da Elmer's, também fica esbranquiçada, ó. Eu acho que amanhã ela já vai estar transparente, mas, ó, a hora que termina ela fica esbranquiçada também. Ó, Jusilda, terminei. Olha só. Uhum. Deixa eu amassar um pouco, porque acho que ela tá precisando ser amassada. Hum, se está dura, acho que a gente vai precisar mais um pouquinho de cola. De cola? É mesmo. Vou colocar. Vou misturar. Ó, a Jusilda deu a ideia de colocar só um pouquinho mais de cola pra deixá-la um pouco mais elástica, porque ela tá um pouco borrachuda. Acho que seria isso ter. Vou colocar um pouquinho. Mais de cola. Uh, não cai, não. Você mora há quanto tempo em Portugal, Jusilda? Ah, eu cheguei, acho que no final do ano passado. Ah, faz pouco tempo que você foi pra ir. Faz pouco tempo. Hum, e sente saudade da sua terra? Ah, sim. Sente? Sim. Sim. Vai vermelhar. Ó, gente, coloquei um pouquinho mais de cola, ó. Ela melhorou muito. Olha só como ela ficou. Uh, olha. Ela ficou muito boa. É muito boa. Muito boa mesmo. Gostei dessa cola, hein, gente? Deu um pouquinho de trabalho pra acertar o ponto, mas ficou muito boa. Então, ó, ó, essa daqui foi a slime feita junto com a Jusilda. O que vocês acharam? Coloca aí nos comentários o que vocês acharam dessa super slime. Então, pessoal, essa foi a slime que eu fiz hoje junto com a Jusilda. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam. Ó, ela ficou super linda. Olha só. Olha. Ficou muito boa. A Jusilda deu a dica pra colocar um pouco mais de cola transparente, pra ela ganhar mais elasticidade, ó. E ela ficou muito melhor. Ficou bem boa. Então, vamos lá no canal da Jusilda. Vou deixar aparecendo aqui pra vocês. É Jusilda Tomé. Sigam ela também lá nas redes sociais, tá, pessoal? E se inscrevam no canal dela. Estamos tendo vídeo praticamente todos os dias aqui no canal. Então, se inscreva se você não for inscrito e ativa o sininho, tá, gente? Ativa o sininho e ajuda a compartilhar, porque o YouTube não tá divulgando vídeo. Então, eu agradeço se vocês ajudarem a compartilhar. Tá bom, pessoal? Então, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Que você também, Jusilda, tenha gostado. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau!